Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zalea, casa com seus sonhos. Vitrovox, pra quem leva a qualidade a sério. Fala turma, tudo bem? Chegando pra mais um TVC Agora dessa quarta-feira, 17 de abril, a Polícia Civil encerrou o caso onde aponta o filho como o autor da morte da própria mãe. Também vamos saber da previsão do tempo, porque a segunda quinzena será de estiagem e altas temperaturas. Tudo isso e muito mais agora, no seu TVC Agora. Olá, Zé, daqui a pouco vamos falar de um assalto realizado na noite de ontem de um menor que acabou sendo rendido por um homem armado à faca nas imediações da rodoviária de Três Lagoas. Daqui a pouco todos os detalhes. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Caravana do projeto Programando para o Futuro chega a Três Lagoas para recolher material de lixo eletrônico. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito das eleições deste ano. Três Lagoas pode ter três médicos disputando a prefeitura. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Quarta-feira, 17 de abril de 2024, ao vivo, pela TVC HD Canal 13.1. Comigo, Mari Verdã. Bom dia. Bom dia, amigo Israel Espíndola. Bom dia. Você viu? Nossa, que chique, ó. Mágica. Brilhos, estrelas, glamour. Isso que é bom ter amigos lá nesses departamentos. Tá vendo? É isso que eu falo pra você. As suas matérias saem bem editadas. Isso é verdade. Saem com efeito sonoro. Falando em matérias bem editadas, eu quero mandar um beijo e um abraço pro meu amigo Marcos. Marcos. Mais conhecido como PH. É o rei aí das minhas matérias. O rei dos meus VTs. Que faz tudo com muito carinho. Pra vocês que estão conferindo aí o TVC Agora. E ele sabe que eu acho que começa o TVC Agora, sabia? É? Eu vou ontem 15 pra 5 da tarde. Pra assistir o TVC. O TVC Agora. É, nossa reprise. A reprise. Eu não sei se eu falei bom dia pra nossa audiência, mas olha, muito bom dia pra vocês. Uma ótima quarta-feira. Hoje é o que? 17 já? 17. 17 de abril, meus amigos. E o tempo está assim, ó, voando como um estalar de dedos. Já, já nós vamos falar aí sobre? Tempo. Tempo, exatamente. Como que vai ficar o tempo nessa segunda quinzena de abril. E claro que também, né, você vai ficar sabendo sobre os transtornos ocasionados pelas chuvas, né? Que são, na verdade, debatidos lá na Câmara. Polícia Civil encerra o caso onde aponta o filho como autor da morte da mãe, a psicóloga Simone Nascimento. Pois é, e nós estamos ao vivo no facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Por lá, você que nos acompanha todos os dias, já sabe, né, como que é o roteiro. Curtir, comentar e compartilhar à vontade. Coloca aí o seu bairro, de onde você está nos assistindo. Comenta aí, diante das nossas matérias, informações aqui de Três Lagoas e região. Então, fique à vontade. Ainda hoje, nós iremos também saber, né, do campeonato de fisiculturismo e fitness que acontece sábado aqui em Três Lagoas. E esse campeonato vai trazer atletas não só da nossa cidade, mas como de outras cidades de Mato Grosso do Sul e também de São Paulo. Além de tudo isso, temos o TVC na rua com um flagrante de desrespeito à sinalização, à legislação de trânsito aqui em Três Lagoas. Gente, tem tudo isso. E muito mais aqui no TVC agora que só está começando. Inclusive, a Casa dos Sonhos. A Casa dos Sonhos, quero saber se você já está participando, se você já comprou nas empresas parceiras. Se você já foi sorteado para as nossas gincanas, que já aconteceram duas e logo mais está vindo a terceira. Se não foi sorteado ainda, corre, compra, concorra a uma vaga, porque em outubro você pode estar com a chave da sua casa em mãos. Aí sim, hein, Dona Mari. Uma casa mobiliada, equipada, mais de 200 mil em prêmios e outra com energia fotovoltaica e também internet durante um ano. Pois é, gente. É a casa dos seus sonhos mesmo. É só chegar, entrar e viver nessa casa que estará nas suas mãos, né, a partir de outubro. E pegar aquele sofá velho e jogar lá na porta da casa da Mari lá e falar assim, ganhei! É, né? E pegar aquele guarda-roupa que está caindo a porta e deixar lá na porta da casa do Israel e falar assim, não quero mais! Bem no portão, onde sai da garagem para acordar e está lá o sofá velho lá. Guarda-roupa, entendeu? Aquele tanquinho, você tem que girar assim para ele pegar e engrenar, que fala, né? Exatamente. Gente, muito bem. Viu? Dona Mari voltou. A alegria neste programa reina. E as portas do céu? Não, as portas do RH se abrem para esses dois apresentadores. Não, dois são muitas pessoas, é só para um. É só para você. Porque é você que faz bagunça. Olha aí. Muito bem, vamos? Vamos. Muito bem, o TVC agora desta quarta-feira... Está no ar. O TVC agora... O TVC agora... Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Tintas Velotex. Apresentão. Como são? Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Operação Preço Baixo Lojas G. Tem descontos incríveis esperando por você. Garrafa de pressão inox 1 litro de R$ 119,99 por R$ 89,99. Cadeira com pé de madeira de R$ 149,99 por R$ 99,99. Espelho redondo com alça 61 centímetros de R$ 169,99 por R$ 109,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Operação Preço Baixo Lojas G. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais anti-reflexo mais filtro azul. Doze vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cassemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. O dia nesta quarta-feira em Três Lagoas inicia na casa dos 20 graus e a máxima chega aos 28. Gente, a maior parte do dia conta com muitas nuvens no céu e tem também previsão de pancadas de chuvas e trovadas em áreas isoladas. Ontem, no início da noite, caiu uma chuvinha por aqui, uma chuva tranquila, né? Que durou até um tempinho por aqui pela nossa cidade. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha só, imagens aqui da Avenida Capitão Olinto Mancini, aqui na nossa cidade, próximo ali ao Colégio Afonso Pena. O tempo está assim, está com muitas nuvens, né? A gente sabe que tem previsão de chuva a qualquer hora em áreas isoladas, mas o tempo também está abafado aqui em Três Lagoas. Amanhã, o dia terá muitas nuvens também e ainda conta com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Outro ponto, na verdade, outra mudança a se destacar são as temperaturas mínimas, que saíram da casa dos 20, 22 graus e estão caindo para os 17 graus. É o outono aí e as suas mudanças climáticas, né? Vamos conferir como que fica a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas, mínima de 17 graus e máxima de 31 graus. Braslândia, mínima por lá é de 16 graus e máxima de 29. Água Clara, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e máxima de 30. Ainda conta com chuva, né? Em Aparecida do Taboado. Para a Naíba também tem previsão de chuva, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Inocência, mínima de 19 e máxima de 29 graus também. Israel Espíndola. Pois é, Mari. Ainda falando sobre a previsão do tempo, após esse grande volume de chuva que caiu aqui em Três Lagoas nos últimos dias, a previsão do tempo indica estiagem moderada e altas temperaturas para a segunda quinzena. Na verdade, já estamos na segunda quinzena, mas para a semana que vem tem calor e estiagem. Confira na reportagem. Haja saúde para suportar essas mudanças climáticas dos últimos dias. Calor extremo, depois chuva, alguns momentos de temperatura amena. Com isso, problemas respiratórios aparecem com mais frequências. Principalmente em crianças e pessoas que sofrem com doenças alérgicas. A unidade de pronto atendimento comunitário, a UPA, segue lotada de pacientes, adultos e crianças com sintomas de gripe. Bianca Ferreira é mãe de duas meninas. Ela explica que as filhas estão com tosse seca e coriza. É mais por causa do tempo, né? Esfria, daquele calorzão, esfria de novo, dá aquela reação no organismo. Mas é essa que vai para a escola que sente mais. Porque fica no ar condicionado na sala de aula, sai para fora naquele calorzão. Então ela fica mais ruim. A pequena não tanto. Difícil não ter ouvido alguém nas ruas dizer que o tempo está maluco. Em pleno outono, calor de 35 graus. No último final de semana, a chuva amenizou a temperatura. E esse sobe e desce da temperatura acaba castigando. Em Três Lagoas, não é difícil encontrar uma pessoa que não esteja enfrentando esses problemas de saúde. Dona Rosana Cecília tem rinite e fala das dificuldades desse período. Sim, com bastante coriza, espirro, infecção de garganta. Não só das crianças, mas nós também que somos adultos, né? Inclusive eu que tenho rinite alérgica também. E a mudança de tempo não deixa de prejudicar a nossa saúde um pouco, né? De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, já choveu mais de 170 milímetros. Isso representa mais que o dobro do esperado para todo o mês de abril, que era de 78,4 milímetros. A formação de nuvens e chuvas são favorecidas por um ciclone extra-tropical sobre a Argentina, que gera uma frente fria em todo o Mato Grosso do Sul, como explica o meteorologista. A chuva esperada para o mês de abril todo, conforme a climatologia, é 78,4 milímetros. Porém, do dia 1 ao dia 15 de abril, a gente já tem 141 milímetros acumulados na estação meteorológica do IMED, do Instituto Nacional de Meteorologia, e 170 milímetros de chuva acumulada no pluvium do Semadem, que fica na UPA São Carlos. Então, aí a gente já está praticamente nas duas medidas oficiais da cidade, a gente já tem mais do que o dobro da chuva esperada para o mês de abril todo, em apenas 15 dias. É possível ainda que ocorram mais chuvas ou pancadas de chuva para a região, até que a gente tenha um avanço de uma frente fria e atuar no Mato Grosso do Sul, entre os dias 17 e 19 de abril. A faixa leste do estado, incluindo Três Lagoas, não vai ter uma queda tão significativa de temperatura, mas as mínimas, que estão por volta dos 23, 24 graus, irão cair ao longo dessa semana para 20, 19, e a mínima esperada talvez fique 18, 19 graus ao longo da sexta e do sábado. Depois deste volume de chuva que caiu no início do mês de abril, a segunda quinzena será marcada por uma estiagem, uma massa de ar seco que deve atingir todo o Mato Grosso do Sul. Com isso, os dias serão secos e as temperaturas máximas acima da média. A temperatura deve voltar a subir na última semana de abril, por conta do avanço de uma massa de ar seco, como pontua o meteorologista. Porém, as máximas voltam a subir, porque por trás dessa frente fria vem uma massa de ar mais seco e tende a deixar o tempo mais firme, principalmente após o dia 20 de abril. Então aí, entre o dia 20 de abril até o final do mês, a tendência é de ter um tempo um pouco mais firme e aliado a temperaturas bem elevadas, de 32 a 34 graus, o que configuraria temperaturas acima da média para o final de abril. Pois é, e por conta dessa chuvarada, que é o efeito dessa massa de ar frio, os termômetros devem cair aí a partir de quinta-feira, aquele friozinho durante a manhã, aquele friozinho de outono, até sábado, porque depois volta as temperaturas, ou como a gente sempre brinca, né? Voltamos com a nossa programação ao normal. Bom, pausa, preste atenção, você mulher, morena, loira, japonesa, enfim, preste bem atenção no recado da minha parceira de gincana, Tati Moraes. É isso mesmo, Israel, você aí mulher que está assistindo TVC agora, isso, como Israel disse, presta bem atenção, porque cuidar da sua autoestima e infantizar a beleza, você já sabe, né? Não é luxo, não, é necessidade. E claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado. E o Salão Morena Mulher traz o combo de estética corporal com esfoliação, hidratação e massagem relaxante por apenas 130 reais. Você viu aí, né? Um ótimo pacote para você, então corre, vá até a Morena Mulher, o Salão Morena Mulher, sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda e agora relaxada. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou também baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro de todas as promoções especiais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso no Shopping Três Lagoas. Muito bem, dona Tati Moraes, a minha companheira de gincanas. No próximo, no terceiro, já saiu a escala, já, Mari? Mari, não, né? Mas bem provável que será nós novamente. Muito bem. Vamos dar um pulo agora lá em Campo Grande? CBN Campo Grande comigo, Gerson Vassoff. Meu amigo Gerson, o que era o clima hoje aí cedo na capital, rapaz? Os stories dos meus companheiros aí que moram na capital e dos familiares. Rapaz, pinta de inverno. Bom dia. Exatamente, Zé. Fomos todos pegos de surpresa aqui também. É por mais que a gente siga acompanhando aí sempre, né, as indicações meteorológicas. Do nada, um friozinho chegando assim, para quem gosta, é muito bom. E para quem aí não estava informado, é realmente muito surpresa. Bom, nós tivemos, então, uma quarta-feira começando bem gelada aqui em Campo Grande, tá? Cerca aí de 12 a 15 graus, já ali no início da manhã. E, bom, deve ser aí uma quarta-feira mesmo de variação de nebulosidade. Ainda segundo o CENTEC, que é o centro de monitoramento do tempo e do clima, a frente fria que avança pelo sul do estado traz aí uma massa de ar frio, tá? Então, resultando em algumas mudanças no clima aqui, não só em Campo Grande, mas também em todo o Mato Grosso do Sul. Na região sul do estado, o dia será predominantemente ensolarado, com poucas nuvens no céu. Nas demais regiões aí, incluindo o sudeste, existe a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva e até mesmo tempestades ao longo do dia. Hoje, agora, nessa manhã, nós ouvimos o meteorologista da Unidep, Natálio Abrão, ele deu um panorama aí para a gente, como vai ficar esses próximos dias, e essas informações também que eu vou levar para vocês, informações aí sobre esse clima, não só aqui em Campo Grande, mas também em outras regiões aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Nesse período, então, de outono que nós estamos vivendo aí, que é uma transição do verão para o inverno, é comum a gente ver algumas situações como esse nevoeiro, que aconteceu aqui em Campo Grande hoje, durante a manhã também. Esse nevoeiro aí é quando essa massa de ar fria, ela fica ali na parte mais debaixo da superfície, acaba condensando, então faz essa espécie de nevoeiro aqui em Campo Grande, e isso também vai ser um pouco comum nos próximos dias, pelo menos aí nos próximos três dias aqui na capital. Bom, o meteorologista Natália Abrão ainda disse que tudo isso tem interferência também no Helminho, com as alterações significativas aí na distribuição de temperatura na superfície da água do oceano pacífico. Então, isso provoca irregularidades nas chuvas aqui também no estado de Mato Grosso do Sul. Bom, esse Helminho também facilitou o avanço dessa frente fria aqui em Mato Grosso do Sul, e a previsão de chuva em sete nas regiões norte e nordeste, e também na parte leste aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Então, teremos chuvas ali no município de Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis, Costa Rica, Chapadão, também Paranaíba, e ainda de acordo com o meteorologista, o sul do estado, a expectativa é que nos próximos dias as chuvas, então, parem. Nós teremos chuva hoje, quarta-feira, nessas regiões que eu disse, mas a expectativa é que, por exemplo, para a próxima semana as chuvas diminuam consideravelmente aqui no estado, tá? E a umidade também, consequentemente, a umidade do ar, acabe diminuindo também nos próximos dias. Então, essa frente fria, a expectativa agora é que ela tem que ir, por pelo menos os próximos três dias, em Campo Grande, também em Dourados, Ponta Porã, a Mambaí, sete quedas e também em Mundo Novo, vão ter, então, essa frente fria, alguns dois ou três dias. E nos próximos dias, também em Dourados, com predomínio de sol, temperaturas em Dourados, como eu disse, essa frente fria, e essas temperaturas, a partir de amanhã, em Campo Grande, podem ter mínima de 15 graus, aqui em Campo Grande, em Ponta Porã pode ter 20 graus, em Amorai, 10 graus, em Três Lagoas podem ter mínimas de 17 e 18 graus, e também em mínimas, em torno de 20 e 21 graus. Então, esse é o geral de um pouquinho dessa alteração climática que está tendo aqui no nosso estado, Israel. Tá certo, Gerson Vassoff, muito obrigado pela sua participação, meu irmão, e uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Fez aí em Três Lagoas também, até amanhã. Muito bem, a gente segue por aqui, com o TVC Agora, informação e, claro, dicas, Mari Verdana. O Lagoense precisa saber dessa novidade, porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Gente, são 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês, nos três primeiros meses, é isso mesmo, gente. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês, é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. Ó, e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming, então corre e aproveita essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês, nos três primeiros meses. não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone, ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Aqui, ó, tem o QR Code também para ficar mais fácil para você. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. A Prefeitura de Três Lagoas deve ser disputada por três médicos. Além disso, os números de candidatos a vereador em Três Lagoas nas eleições deste ano será menor se comparado às eleições passadas. O município deve ter 144 candidatos disputando 15 vagas na Câmara. Acompanhe a reportagem da Ana Cristina Santos. Três médicos se lançaram pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições este ano. Cassiano Maia, do PSDB, Paulo Verão, do PL, e Rui Costa Neto, do Democracia Cristã. Essa pode ser a primeira vez que três médicos disputam a prefeitura da terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, uma das mais importantes economicamente do Estado. Com 132 mil habitantes e uma arrecadação que já ultrapassou um bilhão de reais, Três Lagoas é uma das cidades mais cobiçadas politicamente. O PSDB foi o primeiro a lançar a pré-candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, a prefeito. Depois, o PL que lançou a pré-candidatura do vereador e médico, Paulo Verão. E no dia 27 de abril, o DC lançará a pré-candidatura do também médico, Rui Costa Neto. As convenções que definem oficialmente candidatos acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto. O PP indicará o vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia. O PL ainda não divulgou nomes que possam ser o vice do Paulo Verão. Já o vice de Rui Costa Neto será o jornalista e professor Juvenal Moreira, do PDT. Em decorrência das novas regras para as eleições deste ano, que englobam o limite para candidaturas, número de mulheres e, em Três Lagoas, o aumento do coeficiente eleitoral, o número de candidatos a vereador sofrerá uma redução se comparada à última eleição municipal. Em 2020, Três Lagoas teve 295 candidatos, disputando 17 vagas na Câmara Municipal. Neste ano, o número devia chegar a 144 candidatos. Para este ano, ao invés de 17, serão eleitos 15 parlamentares em Três Lagoas, já que, no ano passado, os parlamentares aprovaram um projeto de lei reduzindo o número de vagas no legislativo. E esse número é o que define o quociente eleitoral em Três Lagoas. Devido a essa redução, bem como ao fim das eleições proporcionais, é que, em Três Lagoas, cada partido poderá lançar, nas eleições deste ano, 16 candidatos. A redução no número de cadeiras interfere no quociente eleitoral que define os eleitos. Em resumo, o total de votos válidos é dividido pelo número de vagas em disputa. A partir desse número, é possível elencar os eleitos. Em Três Lagoas, na eleição de 2020, os partidos precisavam atingir 3.114 votos para eleger um candidato. Em 2024, serão necessários 3.700 votos. Em razão das regras do quociente eleitoral, nem sempre os mais votados são eleitos. Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, somente são considerados os votos válidos. Ou seja, não são contabilizados para nenhum efeito os votos em branco e nulos. E nesta eleição, não haverá coligação partidária para eleger vereadores. Em decorrência do fim das eleições proporcionais e da redução do número de cadeiras na Câmara, os partidos só poderão lançar 16 candidatos a vereador. Levantamento realizado pela reportagem mostra que, em Três Lagoas, apenas nove partidos devem lançar candidatos a vereador. São eles o PSDB, o PP, o PSB, o MDB, os Republicanos, o União Brasil, o DC, o PRTB e a federação formada por PT, PCdoB e PV. A federação partidária consiste na união de dois ou mais partidos para atuarem como se fossem um só pelo menos quatro anos. Para votar nas eleições municipais de 2024, os eleitores precisam estar com o título de eleitor regularizado. E o prazo para regularização, conforme a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, segue até o dia 8 de maio. O cadastro para a eleição desse ano de 2024, ele se encerra em 8 de maio. Então, até 8 de maio é o prazo para quem quer fazer transferência, regularizar, fazer biometria. Tudo que tiver para fazer no cartório eleitoral, no cadastro nacional de eleitores, é até 8 de maio. O cartório, até então, está funcionando de meio-dia às 18, com a proximidade dessa data, provavelmente amplia o horário e tem alguns plantões. Mas nós sugerimos às pessoas que se antecipem, porque geralmente os últimos dias são dias de fila. Então, quem se antecipa tem um atendimento mais tranquilo. É buscar regularizar aí o seu direito de votar, porque depois das eleições não adianta reclamar. Não é mesmo, Ana Mari? Isso mesmo, Israel Espíndola, bem lembrado. Bom, Mari, hoje vamos falar muito sobre a promoção A Casa dos Sonhos, tá bom? Sim, certo. Por quê? Porque nós já tivemos o primeiro sorteio na sexta-feira, falando dos pré-sorteados selecionados que irão para a terceira gincana. Pois é, terceira, Israel. Já é a terceira gincana dessa promoção que está bombando. No primeiro sábado de maio. No primeiro sábado. No primeiro sábado de maio, a terceira gincana acontece no primeiro sábado de maio. E a dona Maristela Verde já vai estar lá. Com certeza, gente. É legal, né? É muito bom, né? Eu quero falar para você... E quando vai abrir a porta assim lá e não abre? Eu fiquei do lado assim, ó. Pode contar que você é a Tati Moraes aí. A Tati fica aqui e eu fica aqui. Vai abrir? Não. Vai abrir? Não. E a barriga? Não tem um negócio aqui na barriga? Tem. Gente, é emocionante. Por isso, Israel. Sabe o que a gente pode falar? 4 de maio. 4 de maio, Isa. Então, ó. 4 de maio. Sabe o que eu ia falar? Fala. Os sorteados, os pré-selecionados dessa gincana que vai acontecer no dia 4 de maio, leva a família, leva os amigos, entendeu? Para torcer junto com você. Mas menina, você não acredita que a Patrícia, ela foi sorteada para a segunda gincana. Eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas ela estava nos assistindo. A Patrícia foi ela com o maridão lá. Ela já tinha sido sorteada para participar... Da gincana. Da gincana. Certo. Muito bem. Vai vendo a história. A Patrícia foi lá, escolheu a chave de 3. 3 pessoas, 2 pessoas, mais a Patrícia. Ela foi lá e pum, abriu a porta. De primeira? De primeira. Gente. Já foi para a final. Já está em outubro com a gente. Aí, ela sentou lá na arquibancada com o marido, ficou nos acompanhando, que a transmissão é ao vivo. Você não acredita que ela ganhou uma lata de 5 litros de tinta da Casa das Cores? Teve sorteio, então, nessa gincana? Teve sorteio para... Por isso que você está falando, leva a família. Teve... Ela ganhou 5 litros de tinta. Ela ganhou uma almofada da DMS Fibra. Uma almofada assim, que vem um copo, um copo e um baú. Não é baú, é... Como chama esse pote grande de pôr pipoca? Para assistir filme. Sim, um baldinho de pipoca. Baldinho. Baldinho. Gente, mas a sorte levantou, né? Já levantou com a sorte aqui do lado da Patrícia. Parabéns. É por isso que eu estou falando. Você acha que acabou? Ah, não. Não acabou ainda? Menina do céu. Detalhe pequeno. Quando ela veio receber os presentes dela, que ela foi sorteada, eu falei para o maridão. Seis números da Mega Sena. Ah, pronto. Quer ver o que ganhou na Mega Sena também? Anotei os números, arrumei uma caneta, que estava difícil caneta lá. Ninguém tinha caneta. Mas arrumei uma caneta, anotei os números e adivinha? Não ganhou. Perdi os números. Perdi os números. Ah, vocês não sabem onde colocou? Eu coloquei no bolso e depois a calça foi para lavar e esqueci o papel lá dentro. Você sabe o que é mais engraçado? Ele começa contando uma história que está na escada aqui. Aí a história vai subindo, vai de zero. Aí vai para o 80. Quando você pensa que vai chegar no 100, despenca. É aquela coisa que a gente sempre fala, aquela coisa que a gente sempre fala, está tão pertinho e fica tão longe. Meu Deus do céu. Você já pensou? Já pensou. Se um dia você achar esses números. Não, mas aí o marido dela falou assim, se você jogar, você vai dividir o prêmio com a gente? Eu falei assim, não. Mas, Israel, como assim não? Olha, já vão ganhar uma casa. Estão lá para ganhar a casa. Ganharam o baldinho de pipoca com copo. Veio uma pontufinha assim, bonitinha assim. Patrícia e esposo da Patrícia, é a mesma coisa ontem. Eu fui lá no MSCAP, trouxe um título para ele e falei, Israel, se você ganhar... Mas agora é diferente. Não, você vai ter que dividir comigo. Agora é diferente, né? Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Oh. Sei. Agora é diferente. Títulos de capitalização do MSCAP é uma coisa. Que você vai dividir. O MHC não é... Ah, porque o prêmio é maior? Não. Títulos do MSCAP eu não vou dividir. Vai dividir sim. Ó, tudo isso para chamar sua atenção, porque é muito divertida a gincana. É isso mesmo. Isso para chamar sua atenção, que dá tempo, porque é sexta-feira agora. Anota aí, sexta-feira aí. Que dia que vai ser sexta-feira? Vê aí, Isa, como é que vai ser. Eu vejo que vai ser sexta-feira. Que dia que vai ser. Menina de Deus. Dia 19... Não, vai é? 19? Não, é 19. 19, é. 19 de abril, dia do índio, dia do exército brasileiro. Dia 19, nós iremos fazer o sorteio dos pré-selecionados que irão participar da gincana. Oi, Israel, e aquelas pessoas que têm aquela desculpa assim, ah, Israel, mas eu não posso ir porque eu tenho criança pequena. Lá tem o quê, para criança? Área Kids. Não, Área Kids não, tem pipoca. Tem pipoca. Tem picolé. Exatamente. Delícia. Então, olha, vai, leva a criançada, aproveita. É uma manhã gostosa. Exatamente, é no cartão postal de Três Lagoas, saindo de lá, você pode fazer aquela caminhada, tirar várias fotos, aproveite, tira o dia para você e quem sabe a sorte não está com você nesse sabadão. Muito bem. Rápido intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar daquele caso onde o filho foi apontado como o autor da morte da própria mãe. Não saia daí. É já, já. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. A promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333 em Três Lagoas. Fale conosco, 993184073. Aleia casa com seus sonhos. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples, mais anti-reflexo, mais filtro azul. Doze vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Operação Preço Baixo Lojas G. Tem descontos incríveis esperando por você. Lixeira com tampa, 7,5 litros, só R$12,99. Conjunto 5 potes de mantimentos redondos por apenas R$24,99. Carrinho de boneca Baby de R$59,99 por R$39,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Operação Preço Baixo Lojas G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Pulseira de Prata no ar, as ocorrências policiais das últimas 24 horas, mas o que chama atenção hoje, o que chama atenção não, o que é destaque hoje, é que a Delegacia de Atendimento à Mulher, a Dan, concluiu o inquérito que investigava a morte da psicóloga Simone, que acabou perdendo a vida pelas mãos do próprio filho. A investigação chegou e aponta ele, apresentou inclusive para o Ministério Público que ele é o autor da morte da própria mãe. Ao vivo comigo, o repórter Alfredo Neto, que inclusive esteve hoje de manhã na Dan. Alfredo, o inquérito se encerrou, o que acontece a partir de agora? É, Israel, agora é com o Ministério Público que vai ter o trabalho de acusar o Matheus do Nascimento, filho da Simone, que está sendo acusado pela Polícia Civil de ter matado a psicóloga com as próprias mãos. A polícia fez ali o trabalho de reconstituição, tentou localizar na cena do crime, nas proximidades, ali no trecho de oito quilômetros, algo que pudesse ter sido utilizado para agredi-la, mas não foi encontrado. Esta mulher estava em um rancho junto com o filho, quando foi vista ali com o filho bastante alterado, saiu do local e o filho acabou agredindo a mulher. O caso ganhou destaque nacional por conta da barbárie e ainda, Israel, O caso ficou ainda pior assim que as testemunhas começaram a aparecer e relatar o ocorrido, aonde a mulher teria sido vista sendo agredida pelo próprio filho às margens da BR-320 em Três Lagoas. Após esse caso ganhar repercussão, de uma forma bastante estranha, a qual o mesmo tentou simular um suicídio, a polícia civil de Andradina e também de Três Lagoas começaram a investigar o caso e essa investigação, coordenada por meio da ADAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, conseguiu aí dar um passo importante nessa investigação e fazer o indiciamento do suspeito. Conversei hoje de manhã com a delegada doutora Letícia Móveis, que está à frente dessa investigação, e ela nos contou um pouco sobre os detalhes desse inquérito policial. Vamos acompanhar. O que descobrimos? Eles passaram um dia num rancho, mãe e filho, onde o filho se embriagou, ficou muito alterado. Houve uma discussão em decorrência da direção do veículo da mãe, ele queria sair dirigindo o veículo da mãe e ela não permitiu, e foram embora desse rancho sem se despedir dos amigos. Por volta das quatro horas da tarde, uma testemunha viu o carro deles parado na rodovia MS-320 e a vítima pedindo ajuda, falando que estava sendo agredida e lesionada no braço e no pescoço. Depois, essa testemunha viu ainda a vítima se engatinhando pela rodovia e seguiu seu caminho. Ali num raio mais ou menos de uns oito quilômetros à frente, outras testemunhas já viram o corpo da vítima caindo sem vida do carro e o filho dela recolhendo e colocando dentro do carro. Então, a gente sabe que isso se deu por volta de cinco horas da tarde, ele foi, havia um lapso temporal muito grande até ele chegar em Andradina, mantivemos contato com ele, interrogamos, ele nega a todo momento, afirma que a mãe se suicidou, mas o corpo da vítima tinha grandes lesões, principalmente na cabeça, que não são compatíveis a princípio com essa história dele. A vítima não tinha histórico de depressão, pelo contrário, sabemos que ela estava normal no rancho, estava alegre, nunca tinha falado em suicídio com os familiares. E chegamos, juntando todos os elementos, principalmente o fato dele não ter socorrido a mãe, ele fala que pelo trajeto que ele fez, indagamos por que ele não levou ela no hospital, ele dá várias desculpas desconexas. Chegamos à conclusão que, na verdade, o que aconteceu foi um feminicídio, até mesmo porque esse investigado tem um histórico de agressão à mãe dele. Obrigada. Agora, com esta conclusão e também com a denúncia sendo oferecida para o Ministério Público, quais são os passos e como que vai se percorrer agora para esse cidadão continuar preso para poder pagar pelo crime cometido? Nós ainda temos algumas diligências que dependem da perícia, como a juntada do exame microscópico, perícia no veículo da vítima. Nós finalizamos o inquérito porque ele está preso. Esse inquérito foi mandado do juiz do estado de São Paulo agora aqui para a comarca de Três Lagoas, agora depende da justiça aqui de Três Lagoas. Provavelmente o juiz daqui vai ratificar, vai manter essa prisão dele e ele vai ser levado a júri popular. Durante o momento que a senhora pôde conversar com ele, ele se mostrou nervoso, traumático por conta de ter perdido a mãe, ele dizia que era um suicídio dela ter cometido esse crime na frente dele. Qual que era a visão da senhora que tem experiência no caso de homens que acabam cometendo esse tipo de crime, a situação ali que a senhora presenciou ao observá-lo? Ele não estava, ele conversou normalmente, não demonstrou tristeza, em nenhum momento chorou e mantém essa versão do suicídio. E ele estava conversando normalmente até um determinado detalhe da investigação que nós confrontamos ele. Aí a gente percebeu que ele começou a falar coisas desconexas, falar que havia uma conspiração contra ele. Então, assim, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e não mostra arrependimento. Agora, Israel, a polícia tenta pegar aí informações sobre esse lapso temporal do ocorrido ali nas marchas da BR, da AMS 320, até o momento em que ele foi para Andradina buscar auxílio do pai, dos avós paternos, e terminando na casa dos avós maternos, os pais de Simone, que acabaram localizando aí a filha sem vida no banco do passageiro do carro, o neto com esta versão de que ela teria se matado jogando do veículo, desesperados tentando fazer algo para trazer a filha à vida. Preso está, Matheus, no estado de São Paulo, no interior paulista, por conta do crime de dirigir embriagado e de omissão de socorro. A polícia civil entregou rapidamente o inquérito, o indiciando como autor desse feminicídio, porque vencia hoje o prazo limite para a polícia civil fazer esta acusação, senão ele seria colocado em liberdade. A polícia civil deu esse passo e o Ministério Público, tanto do Mato Grosso do Sul quanto do estado de São Paulo, já estão com os casos para poder fazer aí o trabalho acusatório, já que o crime foi praticado no Mato Grosso do Sul e foi levado para lá. Então, a justiça de lá também vai acompanhar e vai colaborar com a justiça local para poder fazer esta acusação. O mesmo teria negado o crime, só que as marcas no corpo não eram condizentes com um acidente, como foi bem colocado pela delegada doutora Letícia Móveis, e ainda o mesmo que já tem um histórico de agressões contra a mãe, é usuário de drogas, estaria sob efeito de entorpecentes, e segundo os familiares e amigos, nunca que a mulher deixaria, nunca que a Simone, a vítima, deixaria o filho dirigir o carro, tanto por conta do uso de entorpecentes, como também por riscos de colocar outras pessoas em perigo. Então, o que leva aí a polícia a acreditar que isso tenha sido a motivação. Mas agora é preciso saber o que ocorreu daquele período aonde ambos foram flagrados, ali na MS-320, até o momento em que o corpo de Simone foi deixado na porta da casa dos pais, lá na cidade de Andradina, Israel. Meu Deus do céu! Eu vou pedir licença aqui para o Alfredo, e o diretor conseguiu, coloca para mim as imagens do autor do feminicídio, tá? Com requintes de crueldade, a delegada relata que ela se rastejou na MS-320. Olha a dimensão da crueldade que chegou o ser humano. Olha a que ponto chegou. O filho é o autor da morte da própria mãe. O filho é o autor da morte da própria mãe. Usuário de drogas, com outras passagens, já tinha casos de outros, de agressão à mãe dele. E ela se rastejou na MS-320. Chega! Chega! Acabou! Vai falar o quê? Vai falar o quê? O ser humano simplesmente acabou. Acabou o filho matando a própria mãe. Se o diretor conseguir colocar a imagem, não tem imagens? Tudo bem. Depois a gente vai colocar na reportagem, se vocês acompanharam a delegada falando, e a imagem... Acabou. Acabou a compaixão, acabou o respeito. Tudo agora é droga. Fume, cheiro e vida louca. Acabou. Está tramitando lá em Brasília a liberação para o uso recreativo. Quando eu falo, pense bem em quem você vai votar. Pense bem em quem você vai... Ah, mas é só um vereador. Vai roubar mesmo? Não. Não é roubar mesmo. Não. Não é só um vereador. São os nossos representantes. O brasileiro precisa parar de ter esses pensamentos. Aí, ó. Um filho matou a mãe. Nacionalmente, tem aquele caso da mulher lá, né? Não preciso nem comentar também, né? Não vou nem comentar aqui, lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É chegar aqui, né? Tacar fogo em tudo e ir embora. O último nem precisa apagar a luz. Vai tacar fogo e acabou. E vamos recomeçar. Porque não tem mais saída, não. Que absurdo, viu? Mário Verda. Olha, cheguei com uma informação muito boa para você que nos acompanha lá da Loja G. Gente, preço baixo é só na Loja G. E olha, presta atenção porque essas ofertas são válidas até o dia 24 de abril. Então, dá tempo de você ir lá e já fazer as suas comprinhas. Cadeira com pé de madeira, cores sortidas de R$ 149,99 por apenas R$ 99,99 cada. Tem também espelho redondo com alça 61 centímetros, triaxe de R$ 169,99 por apenas R$ 109,99. Tem também a garrafa de pressão Lumina Inox, um litro termolar de R$ 119,99 por apenas R$ 89,99 cada. Conjunto, gente, de cinco potes de mantimentos redondo Jaguar de R$ 34,99 por apenas R$ 24,99 cada. Tem lixeira também, lixeira sortida, né, com tampa color sete litros e meio em G-plastec de R$ 19,99 por apenas R$ 12,99 cada. Criançada também tem lá na Loja G, viu? Carrinho de boneca Baby Sampa Toys de R$ 59,99 por apenas R$ 39,99 cada. Lembrando que o parcelamento é em até 12 vezes sem juros nos cartões, é isso mesmo. Tudo isso só aqui, ó, na Loja G, a gigante do celular. Israel Espíndola. Muito bem, a gente segue por aqui com o Pulseira de Prata e agora a gente vai trazer o caso de um adolescente que teria saído do interior de São Paulo, desembarcou em um ônibus aqui em Três Lagoas e ao chegar na rodoviária foi ameaçado com uma faca de um homem de 22 anos. Tudo isso aconteceu na noite de terça-feira. Alfredo Neto conta pra gente mais esse caso. Então, Israel, por volta de 22h45 de ontem, o Getan, o Grupo Especial Tático de Motos, foi chamado para comparecer ali nas imediações da rodoviária aonde um menor de 17 anos teria sido vítima de assalto. Para os policiais, o mesmo contou que teria acabado de chegar de Aracatuba, teria descido do ônibus e estaria indo embora para casa quando foi cercada por um homem de 22 anos que armado com uma faca anunciou o assalto exigindo os pertences. Segundo a vítima ali para os policiais do Getan, o mesmo teria fugido levando 300 reais da vítima, um aparelho celular e uma carteira. Mas durante ali aquele momento primário que a polícia coletava as informações, o cidadão acabou falando que o suspeito estaria acessando ali o saguão da rodoviária. Os policiais militares foram até o local, deram voz de prisão ao homem que tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais e com ele foi encontrado uma faca de serra e também 61 reais e 70 centavos. questionados sobre os objetos da vítima o mesmo disse que não, só teria pego o dinheiro e gastado o dinheiro com entorpecentes e também com bebidas alcoólicas. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia, o consulho tutelar foi avisado para acompanhar o menor que era vítima até a DEPAC e lá na delegacia o mesmo disse que apenas o dinheiro teria sido levado pelo suspeito e que ele teria se equivocado em falar aí sobre a questão do celular ter sido subtraído e era apenas o dinheiro, o valor é aproximado de 300 reais. O homem de 22 anos foi preso em flagrante e está na carceragem da primeira delegacia de polícia civil aguardando pela audiência de custódia para ser transferido para o presídio de segurança média de Três Lagoas aonde ficará acompanhando ao processo em regime fechado caso não consiga sair nessa audiência de custódia, Israel. Ei, meu amigo Alfredo, hein? Belo cartão de visita, né? Seja bem-vindo a Três Lagoas passa vai passando tudo que você tem aí na bolsa é a região da rodoviária já que os senhores não conhecem é ali onde fica aquele povo zumbi eu chamo de zumbi é o projeto Cracolândia não é as dimensões da Cracolândia da capital paulista mas é um projetinho ali que eles já estão os traficantes já estão com um projetinho ali para aquela região pega ali aquele povo entope de drogas e eles ficam ali igual um zumbi acaba o dinheiro assalta quem chega na rodoviária olha que bacana sejam bem-vindos a Três Lagoas agora passa tudo que tem aí na bolsa aí ninguém pode fazer nada ninguém pode falar nada não pode fazer nada se a polícia vai lá a polícia vai fazer o que? é o usuário de drogas aí se vai o pessoal do centro pop não pode amarrar porque não pode levar amarrado fica lá assaltando e aí você cidadão eu Mário Natan Isa ficamos aqui com cara de besta cara de idiota vai fazer o que? tudo por conta dessa porcaria de droga fica o dia inteiro consumindo drogas ali naquela região maconha crack skank aí acaba o dinheiro precisa sustentar o vício e vai sustentar o vício como? se é um zumbi não dorme é o dia inteiro bebendo e usando drogas roubando claro aí chega o coitado lá não tem nada a ver capaçoca nada a ver eu quantas vezes tinha que vir de ônibus pra Três Lagoas no período que estava me mudando pra cá desci na rodoviária à noite lá e fala meu amigo era um pedaço de pau e a cruz aqui porque eu não sabia se era um zumbi ou se era um ladrão sai de reto não vai sair toma paulada é tô falando sério não tô mentindo não quantas vezes eu cheguei domingo à noite ali na região da rodoviária vinha aquele povo doido lá né é preciso tomar uma ação uma ação naquela região ali gente é preciso uma ação mais ativa de todos os órgãos competentes naquela região ali gente quem mora ali do lado quantas vezes nós já fizemos reportagens dos comerciantes que vivem coagidos ali tem lanchonete tem supermercado farmácia brechó enfim tem um comércio farto mas a pessoa fica coagida porque os zumbis estão tudo ali rondando quem que vai frequentar aquele lugar à noite com medo quem enquanto isso a gente fica aqui com o cara de besta falando 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 ai ai não fala não pra gente não ficar com cara de besta vamos mandar beijo abraço pra nossa audiência que está com a gente todos os dias no facebook e também no whatsapp no facebook alfredo ó não alfredo já está aqui no facebook ó o ivanilson bom dia maria israel bom dia ivanilson uma ótima quarta-feira pra você meu amigo muito obrigada pela sua audiência de todos os dias e também pelos seus 30 e 10 emojis na nossa live o alexandre garcia também comentando aqui lá do jardim paranapungá tem levanta um pouco abaixa um pouquinho na verdade só pra me falar o nomezinho da tem eu a olexandre o roberto também roberto bernardes mandando bom dia a anna leles mandando bom dia eu adoro esse tipo de bom dia aqui viu anna aquele bom dia bom dia bem animado muito obrigada pelo seu carinho Israel já comentou aqui embaixo também mandou um olá povo pra galera que está aqui a elaine santos obrigada a biometria é obrigado a biometria do tribunal regional eleitoral do tribunal do tribunal né a cleide silva bom dia maria Israel achei que era qualquer valor para poder concorrer a casa do sonho fui na estoque mas comprei 50 e 50 reais e não participei ô cleide mas aí você se informou lá perguntou pra eles a partir de quanto é porque talvez a loja que estimula também o preço né cada lugar mas não são todos vou ver e aí falo aqui pra vocês tá bom Floresvaldo Quirino olha aí o Floresvaldo a Bia Garcia também mandando bom dia Silvio Gobete bom dia a Thaia Andrade Ana Paula Souza olha ela marcou aqui a Ana Paula o Luciano Baiano mandou um oi tá fazendo bumeranguei amigo Kleber Bispo da Silva mandou bom dia também seja bem nossa tem uns roxinhos novos por aqui né sejam todos bem-vindos ao TVC agora fui eu que convidei muito obrigada viu olha muito obrigada pelo seu convite também Israel Kleber Bispo da Silva mandando bom dia e a Dina Souza aqui com a gente também mandando o seu bom dia galera muito obrigada viu pelo carinho de vocês por comentar ali na nossa live interagir conosco a gente vai conversando aqui Israel agora Cultura TVC e eu parado aqui congelado ó Ribamar lá na capital do Macapá o Ivanilson com seus 35.810 emojis também sempre comentando com a gente muito obrigado a Maria Aparecida Rosa bom dia Israel Mari Verdam aí sim só alegria com a Mari Verdam parabéns é o boleto no fim do mês a gente manda pra você Maria Aparecida Israel não esqueci de cobrar a ciclovia da Avenida Rosário com o Bruno Neto tá precisando pois é Maria inclusive já colocamos aqui em pauta pra fazer uma reportagem sobre essa ciclovia a Sueli Fernandes também tá mandando um bom dia o Sérgio Ferreira bom dia Mari Verdam Israel tamo junto Novo Oeste um abraço pra vocês do Novo Oeste beijo pra todo mundo Aline Lopes Garcia bom dia ó mandou um bom dia bem alegre adoro esses bom dia gente bom dia pra vocês bom dia bom dia pra vocês boa quarta-feira muito obrigada pelo carinho na nossa live por interagir aqui conosco todos os dias você que tá chegando hoje fica com a gente todos os dias porque olha não vai ser saltado aqui não calma não calma aqui só tem prêmios pra você inclusive tem uma casa viu se você não sabe dessa promoção ainda corre lá no portal RCN67 que tem todas as informações não saia daí porque no próximo bloco tem TVC na rua e o desrespeito com a legislação de trânsito já 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 Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Operação Preço Baixo Lojas G Tem descontos incríveis esperando por você Garrafa de pressão inox 1 litro de R$ 119,99 por R$ 89,99 Cadeira com pé de madeira de R$ 149,99 por R$ 99,99 Espelho redondo com alça 61 centímetros de R$ 169,99 por R$ 109,99 parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões Operação Preço Baixo Lojas G Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária Compre um e leve três Lente Visão Simples mais anti-reflexo mais filtro azul 12 vezes de R$ 19,99 sem juros Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de abril de 2024 consulte o regulamento Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 vezes e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você a premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande o Super Giro 30 prêmios de mil reais o primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada no terceiro sorteio 15 mil e no quarto sorteio 120 mil reais isso mesmo 120 mil reais MSCAP ajude e concorra TVC na Rua TVC na Rua de hoje a gente não vai revelar a identidade da pessoa que fez esse registro só segura tá porque ela pediu para não ser identificado e nós respeitamos essa decisão mas mostra é aquilo que eu estava falando agora em a pouco quando a Polícia Civil apontou o filho como autor da morte da própria mãe a humanidade chegou a um ponto que já deu não tem mais não existe mais limite ah mas o que tem a ver drogas em todas as esferas a juventude que não respeita os mais velhos a juventude que não quer saber de nada que é nada ah mas você está generalizando sim estou o adulto que não respeita o próximo o homem que não respeita a mulher a mulher que não respeita o marido certo a humanidade chegou assim no seu ponto final no seu ponto final acabou você sai nas ruas você anda pelas ruas a pessoa sabe que ela tirou a CNH fez a prova do Detran CNH se você não sabe é a carteira nacional de habilitação para ter essa carteira você precisa passar por uma prova por um teste para ter os conhecimentos mínimos de legislação de trânsito a imagem na tela esta placa que está aí no seu visor indica que é proibido estacionar certo a faixa amarela no meio fio também é uma sinalização que indica que é proibido parar o carro e o que a gente vê está lá o carro estacionado e aí a pessoa abrindo a porta para saber por que estava tirando a foto do carro detalhe esta foto foi feita nesta semana na rua Coronel Lima Figueiredo em frente ao Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida no bairro Santos Dumont eu rezo ou eu torço para que não tenha não tinha nenhuma criança dentro desse carro porque tudo o que o adulto faz tudo o que o adulto faz a criança copia eu tenho isso lá em casa exemplo lá em casa tem três tudo o que eu e minha esposa a gente faz os nossos filhos copiam se a gente grita eles gritam se a gente fala uma palavra errada eles copiam um comportamento um gesto então por isso que eu sempre falo a gente tem que ser nos policiar para que as crianças não sejam como nós nos comportar direito no trânsito para que elas não sejam como nós e aí vem o belo exemplo deste pai ou desta mãe em frente ao centro de educação infantil coloca só mais uma vez não consegue por aqui né diretor consegue colocar aqui só para mim não mas aí na tela aqui junto comigo gente a placa está dizendo ali uma bolinha vamos desenhar né Mari Verdan vamos fazer igual no ensino primário a bolinha vermelha com o tracinho e a letra E significa vou desenhar para você tá aqui ó essa bolinha vermelha a letrinha E e o tracinho significa crianças que não pode estacionar tá a faixa amarela não é porque o prefeito gosta da cor amarela que transmite assim uma cor legalzinha não é faz parte também da sinalização do trânsito meus queridos humanos também não pode estacionar agora você pensa o tamanho da via estacionada nossa você está falando tudo isso só porque está um carro parado se a pessoa para o carro em lugar que é proibido ela pode furar um sinal se a pessoa que para o carro aqui em lugar proibido e ela pode furar um sinal ela pode ingerir bebida alcoólica e pegar a condução do veículo ou seja diz respeito a sinalização de trânsito diz respeito a legislação de trânsito e quando a gente fala de legislação de trânsito de desrespeito pode ocasionar acidentes e acidentes pode levar à morte sim dos humanos reflexão Mari Verdun e aquele recado especial olha só se você procura variedade qualidade os menores preços então você tem que conhecer a Passos Calçados gente uma loja completa que tem tudo que você precisa na Passos Calçados você encontra calçados bolsas acessórios femininos masculinos e também infantil e não para por aí porque tem eletrônicos e brinquedos e o melhor de tudo gente é o parcelamento em até 10 vezes e também tem o crediário o crediário próprio facilitado então não fica de fora vá conferir as melhores ofertas na Passos Calçados e também visite a galera lá interaja com eles também nas redes sociais sabe o endereço não sabe vou contar para vocês fica ali na rua João Carrato 160 no centro de Três Lagoas o telefone também vou passar para vocês é o 992-66 8686 e também 2104-6767 Israel Espingula muito bem dona Mari Verdam as ações alusivas à semana municipal de trânsito foram destaque na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira a quantidade de acidentes de trânsito registrados na cidade foi um dos pontos ressaltados durante a sessão acompanhe a reportagem durante a sessão servidores do departamento municipal de trânsito utilizaram a tribuna da Câmara para divulgar a semana municipal de trânsito o diretor de trânsito e sistemas viários Edgar Silva Wegener e a coordenadora de educação para o trânsito Carol Feliciano falaram das ações e distribuíram material educativo aos vereadores e assessores Exatamente a gente conta com a colaboração de todos para poder divulgar essas ideias de segurança viária que de janeiro a janeiro a nossa diretoria empenha em prol do trânsito mais seguro para Três Lagoas e nesse último finalzinho de abril nessa última quinzena de abril a gente comemora a semana municipal de trânsito dentre todas as outras atividades que nossa diretoria já executa aqui na cidade e essa semana não acabou ainda nós ainda temos algumas ações alusivas à semana blitz educativa abordagem na frente da escola passeio ciclístico então você que está vendo uma movimentação diferenciada passe ali pelo ponto faça a sua parte também receba uma orientação e divulgue o conhecimento ainda durante o uso na tribuna da câmara a coordenadora destacou que a semana municipal de trânsito completa 18 anos de campanhas educativas e conscientização dos condutores para a importância de se respeitar a faixa de pedestres de usar o cinto de segurança da proibição do uso de aparelho eletrônico mas que infelizmente muitos insistem ainda em desobedecer as normas de trânsito que geram acidentes neste ano a campanha tem dado ênfase aos condutores de bicicletas elétricas esses novos veículos que vem surgindo a lei de trânsito vai demorando um pouquinho mas vai se adaptando e no final do ano passado a gente teve uma resolução do CONTRAN do Conselho Nacional de Trânsito estabelecendo alguns critérios para esses tipos de veículos então você tem dúvidas? pergunte um policial militar para um agente municipal de trânsito acesse as nossas redes sociais que a gente também está divulgando ali o que pode o que não pode o que se encaixa hoje como bicicleta elétrica não era o que se encaixava antes então essa pessoa tem que estar ciente do que ela precisa para poder estar conduzindo um veículo desse por exemplo a bicicleta elétrica pela nova legislação se ela tiver acelerador manual ela não se encaixa mais como bicicleta elétrica ela é um ciclo elétrico que precisa de outras prerrogativas para poder ser conduzido a exemplo da habilitação somente neste ano cinco pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito em Três Lagoas em todo o ano passado foram 18 mortes no trânsito em decorrência dessa quantidade de acidentes no município é que o departamento municipal de trânsito tem orientado as pessoas a andarem no trânsito com cautela por causa da negligência imprudência ou imperícia de alguma das partes vidas são ceifadas a gente carrega o fardo o Brasil carrega o fardo de ser o quarto país onde mais se morrem pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito e esses índices vêm subindo a expectativa é que esse ano infelizmente o país ocupe o terceiro lugar a gente perde para a Índia para a China que são países muito mais populosos e três lagoas no ano passado teve infelizmente 18 pessoas que perderam as vidas em decorrência de sinistros de trânsito só no perímetro urbano o ano não acabou a gente não chegou nem na metade do ano e infelizmente cinco pessoas já não partilham mais do poder da vida então deixar as nossas condolências para os amigos e familiares e para você que está aqui trabalhando está vivo está usufruindo do direito de ir e vir faça isso com consciência as ações voltadas para o trânsito não param em abril no próximo mês mais ações serão realizadas durante o maio amarelo que vai focar a paz no trânsito anualmente o CONTRAN estabelece um calendário nós vamos estar no maio amarelo dia 8 vai ser o dia de inaugurar esse maio amarelo esse ano aqui na cidade vamos estar fazendo uma movimentação ali na feira central na parte da noite ali na quarta-feira e com esse tema também a paz no trânsito começa por você e o que vocês estão fazendo pela paz no trânsito porque se cada um de nós fizer o básico que é respeitar a legislação respeitar os limites de velocidade andar sempre pelo lado certo da via a gente consegue fazer uma Três Lagoas muito mais segura realmente cautela respeito bom no próximo bloco tem mais TVC agora não saia daí voltamos já já bem-vindo a Leia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Leia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 a Leia casa com seus sonhos Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 vezes e tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo três lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia rede de postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande O Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio 120 mil reais Isso mesmo 120 mil reais MSCAP ajude e concorra Agora tá na hora TVC agora TVC agora De volta com TVC agora desta quarta-feira 17 de abril Vem comigo aqui Mário Verda Arruma por mim por favor aí nosso espelho Porque eu quero trazer o seguinte a partir de agora Gente Nós vamos falar da Entre quinta Entre quinta e sexta-feira vai acontecer aqui em Três Lagos uma coleta de lixo eletrônico Ponto Então você vai aí Nessa casa Dá uma olhada Ver o que de eletrônico já não serve mais E prepara para fazer a entrega a uma carreta especializada Confira na reportagem A caravana do projeto Programando para o Futuro estará em Três Lagoas nesta semana para recolher lixo eletrônico Sobre este assunto eu vou conversar com o Luiz Eduardo que faz parte da equipe de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio Luiz Conta para a gente o que é esse projeto quais dias eles estarão aqui na cidade quais os horários também É uma ONG que preza em recolher esses lixos que não são lixos comuns não é como se fosse por exemplo um papel um vidro que a gente trata como reciclável eles tem vários componentes que precisam ser destinados da forma correta Então eles vão estar aqui na Feira Central no estacionamento quando vocês chegarem vocês vão ver vai ter uma tenda e um caminhão da ONG que eles vão estar da 8 da manhã até 8 da noite recebendo os lixos eletrônicos que a população trouxer aqui Certo Só para tirar só para esclarecer as dúvidas quais são os tipos de lixo eletrônico que podem ser destinados aqui É muito bom que o pessoal realmente pergunte o pessoal confunde muito acha que lâmpada entra como eletrônico lâmpada não entra tá gente então a gente não vai trazer lâmpada nada do tipo mas pode entrar pilha bateria geladeira fogão televisor celular na regra é o seguinte ligou na tomada é eletrônico entendeu então tem algum componente eletrônico ali pode ser considerado só não tragam carcaça sem nada dentro porque aí entraria como reciclável e não como eletrônico e aí seria um problema para eles destinarem e tudo mais então assim não funciona ou não tem mais serventia você pode trazer que eles recolhem Verdade Luiz e é super importante fazer o descarte correto desse tipo de material porque agride o meio ambiente exatamente tem muitos componentes nos eletrônicos que são realmente extremamente poluentes então não dá para a gente só descartar no lixo comum que geralmente o pessoal às vezes acaba fazendo por falta de destinação correta então a gente tem trazido cada vez mais vezes essa caravana em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio para poder destinar esses resíduos que ficam nas casas das pessoas não tem onde colocar então eles acabam acumulando e isso gera uma sequência de outros problemas por acumulação de lixo então assim dengue mosquitos às vezes até escorpião acaba gerando porque a gente tem algumas casas que empilham muitos eletrônicos também por não ter onde terminar então a gente queria convidar todo mundo a trazer para justamente eliminar esse lixo da casa de vocês e não deixar acumulando ficou uma dúvida que é agora se no caso for por exemplo uma geladeira ou eletrodomésticos que são muito grandes e às vezes a pessoa não tem um veículo para trazer a prefeitura vai estar dando esse suporte? então infelizmente a gente não consegue porque como Três Lagos é uma cidade muito grande e eles vão estar só por dois dias eles trazem o caminhão vão deixar o caminhão parado aqui e a gente vai receber esses eletrônicos só que a gente não consegue ativamente ir até a casa das pessoas ainda então a gente pede que o pessoal consiga trazer para cá eu sei que tem alguns componentes que são muito grandes tipo geladeira às vezes um freezer algo do tipo mas a gente realmente não dá conta de ir de casa em casa recolhendo ainda então para deixar claro sem dúvidas fala para a gente novamente quais são os dias os horários tudo certinho e também a localização da caravana perfeito gente então olha não esqueçam feira central vocês vão chegar entrar no estacionamento já vão estar de cara com a tenda que vai estar à direita da feira aqui né das oito da manhã às oito da noite recolhendo todo tipo de lixo eletrônico a gente aguarda vocês aqui certo Luiz muito obrigado pelas informações mais detalhes a respeito da caravana você também encontra no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios só uma correção a prefeitura anunciou logo após a conclusão da gravação que as datas da coleta foram alteradas para os dias 18 e 19 de abril então vai ser quinta e sexta-feira dessa semana lá na porta da feira central de Três Lagoas agora sim Mari Verdana agora sim gente olha mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas a Vidrobox é a referência em vidros e esquadrias de alumínio com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta a ponta a Vidrobox também mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas cada projeto é tratado de forma personalizada garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição confie na Vidrobox viu para transformar aí o seu ambiente em elegância e sofisticação passa lá na Vidrobox fala com os vendedores eles irão te auxiliar aí na escolha certa Vidrobox fica na rua João Carrato 1040 passa lá faz aquela visita a Vidrobox leva o seu projeto e descubra porque a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox qualidade e inovação em cada detalhe Israel Espíndola quem está buscando uma renda extra ou até mesmo ingressar no mercado de trabalho pode ter oportunidade de uma formação através de cursos profissionalizantes que são promovidos pela Secretaria de Assistência Social repórter Emerson William tem mais informações a Secretaria Municipal de Assistência Social está promovendo seis cursos de capacitação profissional para o público em geral aqui em Três Lagoas e sobre este assunto nós vamos conversar com Edmilson Cruz que é coordenador do setor de planejamento aqui do setor Edmilson fala pra gente quem pode fazer a inscrição para esse curso e como que faz também a inscrição para esses seis cursos Olá a todos e a todas para nós da Secretaria de Assistência Social como sempre a gente vem trabalhando e fazendo vários cursos em parceria com o Senar com o Sindicato Rural e aqui dentro a gente tem uma parceria também que a gente chama que um setor ajuda o outro aqui nós temos a Proteção Social Básica que a nossa diretora é a Mel e aí em conjunto com a administração a gente faz vários cursos do município agora nós estamos estartando os seis cursos que é a parceria com o Senar e o Sindicato Rural e como sempre o que a gente pede é que a população vá até o seu território o CRAS do seu território e faça a sua pré-inscrição para a sua pré-inscrição é deixar lá o seu nome o seu interesse e um telefone que a gente possa entrar em contato para que essas pessoas venham aqui fazer o curso na realidade são seis cursos que é o curso de formação de líderes de equipe que é do dia 18 ao dia 19 a hora de março o implementação e manejo básico de horta que é no dia 6 de maio e de 6 a 8 de maio conserva de hortaliças que é de 24 de maio e 25 de maio conserva de frutas que é do dia 30 de maio ao dia 1º de junho e noções de primeiro socorro que é de 18 de junho que é um dia só e cultivo de frutíferos em vasos que é do dia 20 do 6 ao dia 22 do 6 e essas turmas são com números limitados que vai de 10 a no máximo 15 pessoas que isso é uma normativa do próprio Senar se a gente consegue fechar as turmas com uma semana antes a gente já starta o curso já vem local já faz todo o procedimento para que as pessoas possam estar vindo fazer e esses cursos tem uma duração diferente dos nossos que a gente oferta aqui pelo município esses cursos começam das 7 da manhã vai até as 11 e das 13 às 17 que é um curso corrido que são de dois dias um dia ou três dias então essa é a parceria que a gente tem e a gente faz isso colocando para que as pessoas que queiram e se interesse em algum desses cursos vá ao CRAS do seu território para poder fazer lá a sua pré-inscrição deixar lá certinho nome, telefone de contato e o interessante é dizer que todos os nossos cursos não exigem escolaridade eles são gratuitos para a população e a população que se interessar tem que ter no mínimo 16 anos acima dos 16 qualquer um pode fazer nossos cursos são seis cursos de capacitação profissional qual a importância da pessoa que está aí buscando uma vaga no mercado de trabalho e ainda não conseguiu porque ainda não tem uma qualificação para fazer esses cursos aí que pode dar uma chance dessa pessoa ingressar no mercado de trabalho sim, esses cursos que a gente promove a gente fala se são cursos são capacitação rápida a pessoa pode ter uma própria renda familiar em casa e pode também estar ingressando no mercado de trabalho como a gente tem várias situações que a gente tem aqui no nosso município por exemplo a gente tem vários cursos que a gente oferta por exemplo dos cursos na área de embelezamento que a gente também oferta nós temos aí do ano passado várias pessoas que entraram em salões de beleza que abriram o seu próprio negócio ou da sua própria residência então gera uma renda muito rápida para essa pessoa quer dizer dois, três meses ela já consegue gerir o seu próprio negócio e está fazendo com que circule um dinheirinho para se garantir no processo de casa então é muito rápido esse procedimento para a pessoa que faz um curso por exemplo aqui vamos colocar aqui de conserva de hortaliças ela pode fazer esse procedimento na cozinha da sua própria casa e está aí vendendo colocando no mercado esse material que ela já aprendeu aqui e pode ofertar para os vizinhos os familiares e começar o seu próprio negócio também então são várias situações que a gente tem aqui e que dá para a pessoa tranquilamente tirar a sua própria renda para fazer o sustento da sua família Certo Edmilson muito obrigado pelas informações então você aí de casa que pretende fazer um desses cursos profissionais é melhor já ir correndo até o GRAS para garantir a sua vaga antes que a turma feche mais informações a respeito dos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social você encontra no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios olha gente agora que são meio dia e 36 eu quero saber se você já almoçou já almoçou? já bateu aquela vontade de comer um docinho? bom se bateu o lugar certo é na Camila Congro Confeitaria lá você vai saborear incomparáveis doces bolos e tortas que transformam essas delícias em grandes enormes prazeres do seu dia a dia a Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp anota aí 999-3257-80 999-3257-80 você pode fazer os seus pedidos de doces bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais ou também pela sua simples tarde de quarta-feira pois é muito bom saborear com a família com os amigos os doces da Camila Congro Confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa aqui comigo meu diretor aqui aê porque nós vamos por um rápido intervalinho e eu volto já já com Israel Espingula e olha a gente vai passar lá no Facebook se não deu tempo ainda de você deixar um recadinho pra gente corre que já já nós voltamos cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo ICN A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande O Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio 10 mil reais em cada No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio 120 mil reais Isso mesmo 120 mil reais MSCAP Ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados Passo a passo com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares e Posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 TVC Agora De volta com TVC Agora para falar para você o seguinte da promoção que parou Três Lagoas que é a sensação a casa do sonho Exatamente tem até outubro para continuar parando Três Lagoas e o melhor você participando comprando nas empresas parceiras aqui dessa grande promoção preenchendo o QR Code e quem sabe sendo pré-selecionado aí para a Gincana se você for selecionado conseguir abrir a porta da chave conseguir abrir a porta com a chave da sua casa dos sonhos em outubro você estará conosco quem sabe para levar a casa e a casa imobiliada ou a casa mobiliada para você Muito bem e a casa além de ser imobiliada ainda tem a energia fotovoltaica da Ener3 e a internet da DMSP por um ano por um ano que você está ó livre então corre compra participa preenche o QR Code ó boa sorte sexta-feira agora tem sorteio então você que ainda não está participando corre para participar você que foi sorteado que comprou ainda opa você que comprou e ainda não foi sorteado calma que sua hora pode chegar exatamente se você está participando desde o início da promoção que já tem aí dois meses praticamente né Israel você continua participando vamos supor que a gente está lá em setembro na nossa penúltima gincana você também continua participando então olha continue comprando nas lojas parceiras e boa sorte muito bem dona Mari Verdun sendo assim a gente ah Facebook vamos dar uma olhada no Facebook temos abraços e beijos para mandar por lá Marcelo Bernardes está aqui conosco muito boa tarde olha a gente começa aqui pelo Lúcio né que eu acho que a gente não tinha ali do antes tínhamos Lúcio Simone Prado ele mandou Lúcio André Louveira também boa tarde a Rosa Oliveira também não tinha falado com a Rosa boa tarde para você e o Marcelo Bernardes boa tarde obrigado no Cultura FM Cultura a Dona Gelinda mas ó aqui a Aline Lopes né já tinha então a Dona Gelinda é verdade a Bia Bia também está aqui com a gente e Eurípides da Silva Ferreira é isso aí galera muito obrigada pelo carinho pela audiência desta quarta-feira e de todos os dias que vocês estão aqui conosco amanhã estaremos de volta sempre no mesmo horário às 11 e a reprise às 17 tchau beijo para vocês tchau apoio loja G a gigante do seu lar MSCAP acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD passos calçados passo a passo com você claro no shopping Três Lagoas Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária mais barato que ótica rede de postos Sete Mares tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia casa com seus sonhos Vitrovox para quem leva qualidade a sério VTC agora